As pessoas julgam, idealizam e têm opiniões sobre tudo hoje, né? Eu acho isso um pouco cansativo e um pouco preocupante, porque a maior parte das pessoas nem pensa no que tá falando, nem pensa no que tá pensando, nem pensa no que tá dizendo. E uma dessas coisas é sobre a vida monástica, sobre a renúncia. Aqui no Ocidente a gente tem um monte de ideias pré-concebidas. Ah, e pro monastério é fácil, quero ver aqui fora. Não, não é nada disso. A gente idealiza muito a vida monástica, principalmente quando a gente começa a meditar, quando a gente lê mestres como o Swami Rama, a autobiografia de um yogi, quando a gente lê a vida de Ramana Maharshi, ou mesmo de Shankaracharya. E aí a gente começa a pensar, e se você é budista também, você começa a pensar, se eu for monge, vou ter todo o tempo no mundo pra praticar, e aí eu vou virar Buda, ou aí eu vou virar um Buda, ou eu vou virar um Diva Mu, que tá muito depressa, vou me iluminar muito mais rápido. Isso é discutível. E eu venho de uma tradição em que o seu principal yogi, E o Viraj Lahiri Maharshi, era casado, era chefe de família, tinha seis filhos, cuidava de todo mundo, ele era rimo de família, inclusive sustentava sobrinho, sobrinho, tia, parente velho, parente novo. Ele não era rico não, inclusive, ele passava dificuldade por causa disso. Ele era funcionário público e era guru no restante do tempo. E ele veio pra inaugurar uma nova forma de entender o ser yogi num tempo de obrigações modernas e de escassez e tudo mais. E eu queria discutir um pouquinho sobre isso, essa nossa romantização da vida, de um modo de vida específico, e falar com vocês sobre essa coisa do que é ser um yogi de verdade, e do que é necessário para ser, por exemplo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nossa casa não é lugar de desespero. Então venha e se junte a nós se quiser explorar os meandros da consciência e encontrar dentro de si o sagrado que você talvez tenha procurado fora. Olha, vamos primeiro entender o que o Shankaracharya fala sobre renúncia. O Shankaracharya, pra quem não sabe, esse carinho aqui, ele foi o grande reformador do Sanatana Dharma, do hinduísmo. E o hinduísmo que a gente conhece hoje, a gente deve muito a ele. Sem dúvida nenhuma, porque não fosse ele, com sua mente brilhante, ter estruturado uma doutrina que desse espaço pra monges, pra chefes de família, pra aposentados e pra estudantes, se não fosse ele ter estruturado um jeito de interpretar os Vedas de uma forma tal que rebatesse as outras doutrinas que estavam em voga na Índia na época, se não fosse ele estruturar a forma do culto em diálogo com as tradições antigas, o hinduísmo provavelmente, eu não sei se teria desaparecido, acho que não, o hinduísmo é muito mais antigo e mais resiliente do que qualquer evento histórico que aconteceu na Índia, mas ele não teria a forma e a cara que tem hoje, para o bem ou para o mal. No meu caso, entendendo o Shankara, quem ele foi, para o bem. O Shankara vai restituir um preceito do hinduísmo, que é bem antigo, que são os quatro ashrama. O que é isso? Ele dizia que tem quatro etapas na vida de um homem, e portanto também quatro etapas na vida de uma mulher. Nos Dharma Shastras do Manu, o grande legislador, é que você encontra boa parte dessas descrições, é o Noé da Índia, que ao invés de salvar animais, salvou os Saptarishis, os sete mestres que escreveram os Vedas, porque para ele os conhecimentos eram mais importantes. O Veda é eterno, enquanto os Vedas sobreviverem, sobreviverá também o universo inteiro. É a ideia. E como o Veda não pode ser destruído, apenas o conhecimento de quem já o manifestou, é que era interessante, porque senão ia ter que esperar outros mestres nascerem para manifestá-lo. Nossa, que volta! Pois é, relaxa. Você quer entender o negócio direito, ou quer que eu fico fazendo um resuminho de Wikipedia? O Shankara estava vivendo numa época em que o budismo estava muito em voga na Índia. E quem tinha autoridade espiritual sobre as pessoas, as coisas, os ritos e tal, eram os monjes budistas, porque o Buda vigorosamente incentivou, em seu tempo de vida, que a pessoa para percorrer o caminho para o Nirvana, ou Nibana, se tornasse um bhikshu. Bhikshu é monge. Ele cria a sanga, e a sanga inicialmente era uma comunidade de monges e monjas. Não era espaço para leigos naquele princípio. Ele falava para leigos, mas a ideia é que se você quisesse realmente percorrer o caminho de Buda, se ia ter uma hora que ser monge, renunciar ao mundo. Essa ideia de renunciar ao mundo sempre foi muito vigente na Índia. A Índia sempre patrocinou aqueles que queriam empreender a aventura da consciência, a grande aventura da alma. É claro, você fornecia comida e meios de subsistência para esses mestres e mestres, cujo trabalho era encontrar saídas para o sofrimento, saídas para a nossa angústia. Era um trabalho de mútuo à cooperação. Ao mesmo tempo, esses mestres não se adaptavam mais, cansavam do modo vivente e saíam do mundo. O Shankara vai restabelecer os quatro ashramas. O que é isso? Ele vai dizer, olha, na vida de um homem, você... E eu estou dizendo homem porque há sim um aspecto machista dentro dessa história toda, mas as mulheres também têm o seu espaço monástico menos observado do que os homens mais têm. Você tem uma fase de brahmachari, que é o renunciante estudante, é a época de neófito. Lá na antiguidade significava que teu pai, se você tivesse alguma condição, teria te mandado para um gurukulam, para um ashram de um mestre, para aprender a religião, para aprender os preceitos, aprender a sua parte que cabia dos vedas de acordo com a tua casta, teu varno. Então você tinha a sua fase de estudante. Logo depois, sua família arranjaria teu casamento, você tinha a sua fase de grastia, que é a sua fase chefe de família. Então, você ia exercer a sua função no mundo. Lá na frente, quando você já estivesse velho, você poderia virar um vanaprasta, que é um aposentado. Então você está ali recolhido das atividades mundanas, observando as práticas espirituais, mas ainda pode ou não, se quiser, conviver com a família. E por fim, se você quer realmente obter a libertação, você precisa se tornar um sanyasi, que é um morto vivo, que é abandonar a família, abandonar os amigos e virar um aseta, virar um sadhu. Ou um swami, também. Aliás, essa é outra coisa que o Shankara organizou. A ordem dos swamis, os dashanamis, então as dez ordens, os dez ramos da ordem dos swamis, Giri, Sarasvati, Aranha, Sagara e tantos outros, foi ele que organizou. Quando a gente olha para esse modelo, isso contempla um tipo de vida em que você pode fazer a prática espiritual, você pode perseguir um caminho de busca e de observação da consciência, mas primeiro você organiza a sua vida, a prática externa. Mesmo assim, a Índia sempre permitiu que pessoas que tinham vocação, o próprio Shankara, renunciassem ao mundo sem ter que casar, sem ter que viver essa etapa no mundo, sem ter que se aposentar, nem nada disso. A gente passa para os dias de hoje, e existe essa romantização sim da ideia de você ser um monge, e isso ser o fruto. Eu vi, inclusive, de um guru que eu respeito, que as raízes da grande árvore da vida são os grástias, são os chefes de família, o tronco é a sociedade, sei lá quem são os galhos, mas o fruto dessa árvore são os saniases, são os renunciantes. Eu acho estranho essa ideia, hoje em dia, porque o mundo que permitia renunciantes, e permitia que você fosse para eremitérios, apenas estudar, era um mundo em que a velocidade, a quantidade e a qualidade da disseminação do conhecimento eram muito menores, qualidade não, mas a quantidade e a velocidade eram muito menores. Então você tinha sim que se internar dentro do ashrama para poder aprender aquilo com toda a atenção possível, porque os mecanismos de transmissão do conhecimento eram outros. A velocidade da vida era outra, as prioridades da vida eram outras. E até pouco tempo atrás também, tá? Por exemplo, aqui no Brasil tem um lugar que eu sou professor chamado Nazaré Uniluz, e lá foi fundado pelo Trigueirinho, que é um místico que teve aqui, místico polêmico, controverso, que teve aqui em São Paulo e Minas. E o Trigueirinho, nos anos 80, queria criar uma comunidade monástica, queria fazer as pessoas meditarem até se iluminar. Naquela época, e isso eu ouvi das pessoas que tentaram ser monges lá, um deles inclusive foi monge também da Shudadharma Mangala, o Davi, que é um querido amigo, o mundo era mais lento, então as pessoas ali se propuseram a viver alguns anos em reclusão, em isolamento, e eventualmente todos eles saíram pro mundo e conseguiram organizar suas carreiras, tiveram vidas muito bem sucedidas, todos eles. Hoje em dia parece que nem dá tempo disso. Hoje em dia os treinamentos pra você experimentar, isso aqui é o não ser monge, duram algumas semanas, né? Em alguns Ashurans, por exemplo. Mas aí a gente lê sobre a vida dos mestres e fica fascinado com a ideia de que, ah, se eu for pra montanha, se eu for pra caverna, se eu for pro Ashuram, pra longe dos meus problemas, então eu vou poder meditar, ah, e aí sim eu vou ser feliz porque eu não me identifico com esse mundo. Na boa, se você, vivendo ou não, como o Sunny Asi, se identifica com esse mundo, se você é um sansareiro e acha que tá tudo certo com o mundo em que a gente tá vivendo, tem algo de muito errado com você. A gente vive uma vida fragmentada, hiperacelerada, consumista, competitiva, estressada, estressante. Então achar que você não cabe, que você não se encaixa nesse mundo, é a ordem do dia. não ache que você deve ser monge porque você não tá se adaptando com a vida do mundo. Esse cansaço com a vida do mundo, sim, pode indicar que você tenha qualidades pra ser um yogi, mas não qualidades pra ser um saniase. E ainda que você não tenha qualidades pra ser um yogi, se você tá cansado do mundo e o investiga, e investiga profundamente esse cansaço, e investiga profundamente a sua mente, sem ficar culpabilizando o outro, sem ficar apontando o dedo, mas investigando com lucidez profunda as razões desse cansaço, você pode não ser um yogi, mas você tem características muito promissoras pra ser lúcido, lúcido, o que já é ótimo. Mas a questão de você ser um saniase num mundo que é tão acelerado e demanda tanto de nós, é muito difícil. Por isso eu entendo que Lahiri Baba, Lahiri Mahachaya, quase 200 anos atrás, estão 150, 160 anos atrás já, mais ou menos isso, né? É tempo pra boné, ele se encontrou com o guru dele na metade do século XIX, então é, cento e muitos anos atrás, quase 200, Lahiri Mahachaya queria ficar lá com o guru dele, ser um sadhu. E Baba de falar, não, você tem de voltar e ensinar um novo jeito de ser yogi pras pessoas, sendo um chefe de família. Você vai ensinar pra homens e pra mulheres, você vai ensinar pra gente de qualquer casta, você vai ensinar pra gente de qualquer religião. Aliás, ele é quem pede, isso que eu acho que é o legal do lance, que pra mim foi um teste do próprio Babadi, não foi o Babadi sendo, né? Porque ele fala que assim, ele, o Babadi fala pra ele, primeiro ensinar pra Brahmanis, ó, porque os Brahmanis tem já uma inclinação religiosa, tem obrigação religiosa, então pra eles serem yogi seria mais fácil. E aí Lahiri Baba se apieda das outras pessoas e começa a debater com o guru dele, dizendo que queria ensinar pros outros também. Aí o Babadi sorri, diz, tá bem, por sua causa, por seu intermédio, eu vou deixar que outras pessoas recebam a cria. Eu desconfio que se fosse um teste, assim, de ver, vamos ver se você ainda se sente especial, porque você é Brahmanis. Então, aí a cria-yoga, dentre outras tantas tradições, como por exemplo, o Hatha Yoga da tradição do Kaivalyadharma, a Ordem, Ramakrishna, Shri Aurobindo com o Yoga Integral, essas tradições do século XIX, que são tão criticadas pelas vias tradicionais, hoje, foram aquelas que deram abertura e que fizeram, eu acho engraçado, tem ocidental que gosta de ser o cacete nesses mestres que trouxeram o Yoga, o Dharma para o Ocidente, mas se não fossem eles, não haveria Dharma no Ocidente. Tá bom, chega aqui com o Dharma, com o Dharma certinho, todo empolado, com zilhões de textos e liturgias e rituais e procedimentos e niyassas para ensinar isso para um ocidental e ver se ele vai querer ouvir o que você tem a dizer. Imagina, ainda mais no século XIX. Então, o Narinibaba entende, e na verdade, Baba de Maharaj entende, que esse nosso tempo não caberia muito mais à vida de saniase. Pouquíssimas pessoas dariam conta de serem saniases. Só que aí você ler a autobiografia de um yogi e por que o Yogananda tinha esse faniquito de ser um monge e por que a outra grande tradição da Kriya Yoga, que é o Kriya Yoga Institute, o Hariharananda, também tinha essa aspiração de ser um monge, fica parecendo que você só vai ser evoluído bastante se você for um monge. Você vê isso, esse ethos, também na ordem Dharma Krishna. Uma vez eu ouvi uma das pessoas mais antigas na Dharma Krishna dizer a seguinte frase numa reunião nossa lá com os swamis. Nós temos que lembrar, ele está falando isso muito apaixonadamente, que qualquer um dos swamis aqui é muito superior a gente porque eles renunciaram ao mundo. Querido, se você está vendo esse vídeo, eu te amo, mas eu discordo absolutamente disso. Eu não acho que renunciar ao mundo é coeficiente de evolução espiritual. Até porque muita gente que renuncia ao mundo não está preparado para isso e surta. E também tem uma coisa, com que motivação se renunciou ao mundo? Para servir ao mundo? Para estar no mundo sem ser do mundo? Ou para ignorar o mundo para não ter que olhar para si? Para fugir dos traumas que você tinha em casa? Aquele jargão que espírito adora, ficar no monosteiro é fácil, quero ver ficar aqui. Uma ova, cara. Porque tem um problema de você ter essa fantasia de que você vai para o monosteiro e vai ficar tudo bem. Você fez 10 dias de vipassana, então viveu de uma forma estoica e monástica. Qual é o rolê? Qual que é a dificuldade? É tudo mais intenso. Porque você não tem para onde fugir, você não tem distração, você não tem como mascarar as coisas que vêm à superfície. É, você vai ter a sua sombra esfregada na tua cara. E é uma coisa que a maior parte das pessoas espirituais, espiritualizadas, espiritualistas, morrem de medo. Elas não querem olhar para a própria sombra, elas não querem fazer esse árduo trabalho, dessa gigantesca faxina interna interna que nos garante o autoconhecimento verdadeiro. Então, o problema da vida monástica é que você pode até abandonar tudo e todos, mas você leva você com você. Então, não é nada fácil. Então, eu entendo que Lahiri Baba inaugura um novo jeito de praticar o caminho espiritual porque ele sabia que a maior parte das pessoas não teria nem como se sustentar na vida monástica, que é um exemplo. Eu não sei como está hoje, mas quando eu frequentava o templo da monja Coen, quase todos os monges do templo dela trabalhavam, continuavam trabalhando nas suas vidas normais, diferente de como era no Japão, porque aqui não havia essa cultura de sustentar o monasticismo. Então, eles tinham que continuar suas vidas leigas, mas como monge Zen. Porque a vida hoje é assim, né? E aí, qual é a coisa que te move a querer ser monge? Porque no caso do Zen, você pode casar, você ainda pode manter sua família, mas o lance é o que é que faz você querer ser monge? Quão sério você quer viver a vida espiritual? Porque se você estiver realmente disponível, faça daquela forma como disse esse mestre aqui, Rangopalma Zundara, ele disse para o Yogananda, se você tem um quartinho, um cantinho só seu, faça dali a sua caverna, dali o seu eremitério e faça a sua prática com tenacidade, sinceridade, devoção todos os dias e vai ser muito mais seguro e mais eficiente. Eu não estou falando que você não possa virar um sanyasa e não possa virar um monge, ao contrário, eu louvo quem tem realmente essa aspiração. Mas Lahiri Mahajaya era bem avesso a encorajar as pessoas a saírem por aí vestindo o ocre. Ao contrário, o principal discípulo dele, vendo que ele era um householder, Panchananba Tacharya vê Lahiri Mahajaya como um chefe de família e abandona os votos monásticos, o que é tipo impensável na Índia daquela época. Mas ele fala, eu tenho que seguir os passos do meu mestre. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo todo não é contra o monasticismo, é que o mundo mudou muito e o jeito de viver a vida monástica mudou? Eu conheço monges que, os monges que eu conheço conversam comigo pela internet, os monges que eu conheço tem Instagram, os monges que eu conheço tem canal no YouTube, os mais avançados, os mais graduados, não tem, mas os monges mais jovens tem. E eu não sei exatamente o quanto isso é bom porque disseminam o ensinamento das tradições e das ordens das quais eles fazem parte ou o quanto isso os distrai do grande objetivo que eles estão perseguindo. Bem complexo isso. Eu não sei, eu não estou vivendo a vida monástica para julgar isso, mas é difícil, e é difícil abrir mão de família, abrir mão de amigos e tal. Num mundo em que está todo mundo conectado, você decidir se fechar para todo mundo é para bem poucas pessoas. Então, se você está fantasiando com a ideia de virar um monge porque você leu algum dos livros dos mestres, saiba, inclusive, que a grande batalha de Kurukshetra, aquela grande batalha da Bhagavad Gita, se dá internamente. Ela vai se dar seja no monastério ou no meio da casa dos seus pais ou na sua própria casa ou no seu escritório. Ela vai acontecer, ela vai te alcançar, a sua sombra vai te pegar e você vai ter que se resolver com ela se você quiser trabalhar um caminho espiritual. Você vai ter que enfrentar, integrar e apaziguar as partes em conflito do seu próprio ego antes de tentar imaginar meios de transcendê-lo. Se você quiser aprender como, vem estudar com a gente. Esse mês, assim que esse vídeo saiu, nós estamos percorrendo o Chardin e Atra lá na Índia. É uma forma de trabalhar esse aprofundamento sobre o qual eu estou falando no vídeo que é muito legal. Peregrinar é uma prescrição espiritual que os mestres de todos esses caminhos que eu citei e muitos outros recomendam. É sair de si, é sair do seu confortinho, é sair do si do ego e explorar através das técnicas da visitação de lugares sagrados, do distanciamento do seu comodismo, explorar a sua consciência e buscar o divino dentro, estando fora também. Se você quer conhecer a Índia, e eu sugeriria que se você quer conhecer a Índia espiritual, vá logo, porque está mudando muito rápido, está se modernizando muito rápido. A gente vai de novo agora em janeiro de 2025 fazer o curso Atma Sada, um curso certificado e apostilado para dar justamente esse sabor das diferentes formas de espiritualidade que lá na Índia você pode encontrar e no Nepal. Então você pode ir com a gente no comecinho de janeiro, conhecer Bodhgaya, que é onde o Buda se iluminou, Varanasi, onde viveram vários mestres, Amritsar, Haridwar, Rishikesh, e se quiser dá para fazer a extensão com a gente para o Nepal, para o Vale de Katmandu. Cada uma das cidades vai ter um texto, práticas meditativas específicas, mestres específicos que a gente vai estudar e se tivermos sorte visitar, e vai ser um passeio completo pelas formas que se manifestou o Dharma, a verdade, a lei verdadeira lá na Índia. Então se quiser se inscrever na viagem, tem poucas vagas, pergunta para a gente no nosso direct, no nosso e-mail, nos nossos contatos aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.